E aí, tudo bem? Você que acompanha o canal João Rutshow, bem-vindo. Muito obrigado, viu? Obrigado por você estar aqui com a gente. Ontem eu fiz uma live, algumas pessoas mandaram recadinho pra mim. E eu falei sobre o encontro com Deus. Como assim, João? E a menos que nós tomemos uma atitude, imediatamente, a sexta extinção será a nossa. Quais serão os passos para a nova ordem mundial implementar a despopulação? Essa agenda que está sendo implantada, na minha opinião, se me corrija se tiver errado, é baixar a população mundial. Famosos cientistas já alertavam para as consequências. Eu estou preocupado com o conceito de redução da população humana. Esse termo me assusta um pouco. Os últimos acontecimentos mostram que a agenda está em curso. Quando nós investimos em energia e veículos elétricos e reduzimos a população, e reduzimos a população, e reduzimos a população... Uma hora e 45 minutos de revelações. Você está bem? O plano do andar de cima para a despopulação. Nascidos para morrer. Adquira hoje mesmo o acesso ao documentário no link da descrição. Como assim, João, Encontro com Deus? A maioria, eu acho que a maioria das pessoas que acompanham o canal João Ruth, não sabe o que é Encontro com Deus, né? Muitos sabem. Alguns vieram de outras denominações religiosas, evangélicas, outros ainda estão. O Encontro com Deus é uma prática que surgiu... Eu acho que isso é coisa de americano, veio lá dos Estados Unidos, mas surgiu com as denominações religiosas que praticam o sistema células e discipulado. E isso veio de lá. E eu vivi muito isso aí. Quando eu estava em uma denominação religiosa. Inclusive, tem gente que era dessa denominação religiosa, ou ainda é, e me acompanha aqui no canal. E o Encontro com Deus, eram três dias que você reunia uma galera num sítio. E aí a gente tinha várias etapas para persuadir essa pessoa a aceitar Jesus Cristo. E o trabalho era muito forte, não é? Ele é muito forte. Eu acho que ele não mudou. O trabalho, ele é muito forte, psicologicamente falando. Então, se usava várias técnicas psicológicas, técnicas até de coaching, para persuadir a pessoa a aceitar Cristo. Depois que a gente descobriu que isso não tinha nada a ver com Deus, aí a gente rompeu com essa prática. E outras também. Aí a pessoa pergunta, não, vou respondendo para você. Eu tenho saudade das pessoas, entende? As pessoas são importantes. O jeito que se fazia é que eu não tenho saudade. Eu percebi que para Deus, não precisa fazer essas artimanhas para entender que o nosso Messias, o nosso Salvador, ele fala no íntimo, na intimidade. Nada como uma oração genuína é mais forte. Não existe coisa mais forte do que uma oração genuína. Um verdadeiro encontro com o Pai. Porque é o Espírito Santo, é o Espírito do Pai que convence-se do pecado. Não é? Não são teatrinhos, não são técnicas que vão forçar o Espírito do Pai. Então, muita coisa que acontece no encontro com Deus, com o passar do tempo, eu fui olhando, fui analisando, ela não tem nada a ver com a mensagem do Messias, do nosso Salvador. Volto a repetir, saudade eu tenho das pessoas, gente humilde, gente sincera, que servia, achava que estava servindo a Deus no encontro ou na denominação religiosa. Mas, na realidade, estava servindo um artefato psicológico, um artefato humano. Quando a gente descobre isso, a gente elimina esses acessórios. É por isso que eu falei na live de ontem a respeito disso. Quando o Pablo Marçal fez mais de 50 encontros com Deus, isso segundo o Aloysio, que é o líder denominacional da Igreja Videira, eu não sei se esse número, salvo engano, ele disse 50. Onde o Pablo Marçal aprendeu essas técnicas? Técnicas lá, técnicas de persuasão. Mas ele foi muito astuto, inteligente e trouxe essas técnicas para o negócio dele e viu que funcionou. E as pessoas são transformadas no negócio, conseguem fazer negócios? Eu creio que sim. Eu creio que elas conseguem desenvolver uma mente de empreendedor. Eu creio que sim. Mas é diferente quando você usa isso para fins de negócios. Fazer a pessoa prosperar, crescer, mudar de mente, ter ânimo. Agora, usar isso para convencer a pessoa a aceitar Cristo ou uma conversão, isso não é conversão genuína. Isso é uma persuasão. Com o passar do tempo, quem sabe a pessoa até possa dizer não, mas eu me converti no encontro com Deus. Olha, eu vou te contar, para Deus não há nada impossível. Quem convence é o Espírito do Pai. Já pensou? Quanto tempo existe a igreja na face da terra? Desde a inauguração dela, quando Cristo morreu na cruz e disse está consumado e entrou a graça de Deus. São mais de dois mil anos. E antes da formação das denominações ou da denominação da religião oficial, existia um encontro com Deus, essas coisaradas todas? Não. Então, deixa o Espírito do Pai agir, que Ele vai agir. Entende? É que a sanha de fazer crescer a denominação religiosa, de ser uma grande denominação, crescei e multiplicai, era o que se cantava lá em Santarém. É disso que eu tenho minhas críticas. Pessoas não. Pessoas são semelhança do Pai. Dessas eu respeito, tenho saudade de algumas que gente simples. Então, você que me conhece da denominação religiosa, acompanhou essa trajetória toda minha, o meu respeito é para você. Não para o sistema imposto religioso, porque aí a gente pode tecer várias críticas sem problema nenhum. Forte abraço, tudo de bom. Foi aí uma explicação do vídeo de ontem, porque as pessoas mandaram recadinho para mim. Está certo? E outras que sumiram, por alguma razão ou outra, não precisavam nem sumir, porque você não precisa ter medo. Você não vai perder a fé ouvindo essas coisas, não. Pelo contrário, você vai ter mais fé. Um abraço.